Eu preciso encontrar um lugar legal pra mim dançar e me escapelar Tem que ter um som legal, tem que ter gente legal E ter cerveja barata Um lugar onde as pessoas sejam mesmo a fuder Um lugar onde as pessoas sejam loucas e superchapadas Um lugar do caralho Sozinho pelas ruas de Rio Grande Quero achar alguém pra mim Um alguém tipo assim Que goste de beber e fumar É nesse ver queira tomar e curta Se tiver um espirteus Um lugar e um alguém que tornaram-me mais feliz Um lugar onde as pessoas sejam loucas e superchapadas Um lugar do caralho Sozinho pelas ruas do cassino Quero achar alguém pra mim Um alguém tipo assim Que goste de beber e fumar Que goste de beber e fumar É nesse ver queira tomar e curta Se tiver um espirteus Um lugar e um alguém que tornaram-me mais feliz Um lugar onde as pessoas sejam loucas e superchapadas Um lugar onde as pessoas sejam loucas e superchapadas Um lugar do caralho Um lugar onde as pessoas sejam loucas e superchapadas Se inscreva no canal Um lugar e um alguém que tornaram-me mais feliz Um lugar onde as pessoas sejam loucas e superchapadas Um lugar do caralho Um lugar do caralho